Auto News, oferecimento Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. Nova Estrada, é mais do que você espera. Up TSI, 1.0 quando abastece, TSI quando acelera. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje temos dicas importantes para cuidar do seu veículo. E também lançamentos de carros que estão chegando às nossas ruas. E mais, o Salão das Duas Rodas. Veja nossa pauta. Paulo Cruz foi a São Paulo testar o novo Jaguar XZ, uma fera inglesa que chega ao Brasil. Mário Salgado conheceu o renovado EcoSport, que ganhou o novo câmbio automático e mais tecnologia. Alinhamento é o assunto de hoje no Minuto do Pneu. E no Papo de Oficina, vamos falar dos cuidados com a suspensão do seu carro. E para fechar, as novidades do Salão das Duas Rodas, que reuniu o que há de melhor no mundo das motocicletas. Esse é o Auto News, que começa agora. E vamos começar falando com os nossos parceiros do Bosch Car Service, sobre os cuidados com o seu carro. É, e no Papo de Oficina de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. A suspensão do seu carro, que tem sofrido um bocado com a buraqueira que está em nossas ruas. Leandro, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a suspensão do carro. A gente vê nas nossas ruas uma buraqueira enorme, que acaba comprometendo esse componente que influi diretamente na segurança do motorista. Basicamente, eu queria que você explicasse para a gente quais são os itens que compõem uma suspensão do carro. Varia de veículo para veículo, mas assim, sempre tem um amortecedor, uma mola, um embuchamento que vai bandeja, pivô, terminal. E para que serve isso no carro? Serve para garantir a estabilidade, a dirigibilidade, absorver os impactos das vias nossas aí, para você ficar mais confortável dirigindo. E como é que dá para o motorista identificar no seu uso diário, quando ele está andando com o seu carro, que tem algum problema na suspensão? Nessa buraqueira nossa da cidade aí, quando você passar por algum buraco e você sentir aquela pancada seca, aquele toque, ou numa lombada, aí você começa a identificar que a suspensão tem algum tipo de problema. E na condução do carro? Você entra numa curva, o carro pode ficar um pouco mais mole, você sente que começa a balançar muito. Isso também é um sintoma de uma suspensão com problema? Sim, você vai sentir que o carro está um pouco mais bobo, vamos dizer assim, a estabilidade perde bastante. Bom, a gente vai mostrar agora a diferença de um componente usado para um novo. O Leandro está aqui na mão com esse daqui, que é um pivô, uma parte importante da suspensão, e a gente pode perceber como ele está mole aqui, então ele tem um golejo muito maior do que a peça nova. Você vê que ela é bem mais firme. Bom, Leandro, a gente está mostrando agora um outro componente. Que parte é essa da suspensão? Aqui compõe até aqui um braço axial, sai da caixa de direção, e isso aqui na ponta é um terminal. Eles auxiliam na suspensão e na direção também. Mostra para a gente a diferença do equipamento novo para uma peça usada, que já não dá mais para usar. Ela já foi para o Beleléu, né? Já foi para lá. Esse braço axial aqui já não tem mais ação nenhuma. Se com a mão ele já faz esse movimento, imagina no seu veículo. Aqui ele já não tem esse movimento, você percebe que ele é firme. Aqui na ponta, o terminal também está bastante molengão, está vendo? O novo já não tem esse problema. E essa outra peça aqui é o nosso conhecido amortecedor. A gente percebe aqui, esse daqui, ele tem até um sinal aqui que parece ser um vazamento, né? Então é um sinal característico também do amortecedor, ele vazar o óleo que fica dentro dele. Então ele também precisa ser trocado. Já esse novo aqui, a gente percebe que está bem mais firme, né Leandro? Esse amortecedor novo, você pode ver que não tem nenhum óleo em volta dele. O amortecedor trabalha com um óleo interno dele, que dá ação. Esse aqui está completamente sem ação. Se eu for puxar ele aqui na mão, você vai ver que ele já está bem menos firme. Esse foi o nosso papo de oficina, com importantes dicas para você cuidar da suspensão do seu carro. É mais estabilidade e segurança para você que usa o carro no dia a dia. Como nós falamos aqui com o Leandro, nossas ruas, né Leandro? Então, os verdadeiros queijos suíços, tamanha quantidade de buracos. Então fica a dica, você que quer participar aqui do nosso papo de oficina, pode mandar a sua dúvida também. Se você tem algum questionamento mecânico, de toda a parte do funcionamento do automóvel. E também pode participar, indo, levando o seu carro, até uma das oficinas credenciadas aqui do nosso papo de oficina. São quatro parceiros, os endereços estão aparecendo aqui na tela. E o serviço aqui é sempre de qualidade, né Leandro? Sempre garantido, com garantia e com a segurança que você precisa. Nosso novo site já está no ar, o autonews.tv.br E também o nosso e-mail para você mandar suas dúvidas. Anote aí, contato arroba autonews.tv.br Aguardo suas sugestões. Minuto do Pneu, oferecimento Speed Pneus. Sua loja Michelin é em Campo Grande. E o assunto de hoje é alinhamento. Bom, André, a gente ouve muito falar em alinhamento, balanceamento. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é importante. O alinhamento dos pneus do automóvel. O que significa isso? Então, Paulo, o alinhamento, ele nada mais é que você fazer a verificação dos eixos, tanto dianteiro quanto traseiro, se ele possui alguma falha. Em questão de abertura de rodas ou fechamento de rodas. Além de outras coisas, entre desempenho de eixo, cambagem, caster, é verificado no alinhamento. O motorista está dirigindo o seu carro. Como ele pode perceber que o seu carro está ou não desalinhado? Normalmente, você vai perceber de duas formas. Com o volante torto, às vezes o volante do seu veículo vai estar torto, ou o veículo está puxando. Muitas vezes o veículo vai estar rodando tranquilo, sem puxar, sem volante torto, mas ele pode também, mesmo assim, estar desalinhado. A gente faz uma recomendação da seguinte forma. Veículos passeios comuns ou esportivos, a gente aconselha de 5 a 7 mil quilômetros para estar fazendo a verificação. Agora, é lógico, você está andando pela cidade ou numa viagem que seja, caiu num buraco mais forte, percebeu qualquer outra coisa, é sempre interessante e bom você estar antecipando isso daí, sempre estar verificando. Porque uma vez que o pneu desgastar irregularmente, por culpa, de repente, de um alinhamento, ou mal feito, ou que não tenha sido feito, você não salva mais aquele pneu. Ele vai continuar gastando até o final da vida útil dele. Como é que é feito hoje um bom tipo de alinhamento? Por exemplo, aqui na nossa revenda, Paulo, nós temos um alinhamento hoje que é a de mais moderno no mercado, que é o alinhamento computadorizado 3D. Computadorizado por quê? Onde ele te dá um banco de dados de todo e qualquer veículo. Muita gente tem o costume, às vezes, de lojas mais simples, fazer aquele alinhamento a laser. São alinhamentos bons, porém, ele não te dá uma exatidão tanto quanto esse que a gente tem. Por quê? Esse alinhamento, você, por exemplo, num Corolla, que a gente acabou de medir, você digita nele, no banco de dados, Toyota, que é a marca, modelo Corolla, ano, ele vai te dar especificação de fábrica. E quanto que custa hoje, mais ou menos, um bom serviço de alinhamento? Olha, Paulo, hoje, a maioria dos veículos modernos, eles têm alinhamento tanto o eixo traseiro quanto o dianteiro. Os mais antigos, também é possível alinhar eixo traseiro, só que de forma diferente. Aqui, hoje, nós cobramos por eixo. R$ 60,00 um veículo passeio, nacional ou importado que seja, por eixo. Veículos utilitários ou caminhonetes, R$ 70,00 por eixo. E é necessário também verificar alguns outros itens antes da gente fazer o alinhamento, né? Então, Paulo, aqui o procedimento nosso é o seguinte. A gente sempre faz um check-up na suspensão do veículo. Por quê? Vamos supor que o veículo vá para o alinhamento sem fazer um check-up e ele tem uma folga no terminal, numa bucha de bandeja ou algum item que seja. Vai ficar bom alinhamento? Não vai ficar bom alinhamento. Sempre interessante você fazer primeiro um check-up para que possa alinhar 100% o veículo. Minuto do Pneu, oferecimento Speed Pneus, sua loja Michelin em Campo Grande. Daqui a pouco, depois do intervalo, o teste com o Jaguar XZ. E ainda hoje, as máquinas do salão das duas rodas. Já voltamos. Você espera. Você não espera. Você espera. Não espera. Espera. Não espera. Espera. Não espera, não. Ah, mas não espera mesmo. Nova Estrada 2016. É tudo o que você espera. E não espera de uma picape líder. Paulo Cruz, nosso diretor, foi ao Autódromo de Velocitar, no interior de São Paulo, conhecer e acelerar a nova máquina da Jaguar, que já está à venda no Brasil. A Jaguar trouxe para o Brasil o XZ, modelo de entrada da marca inglesa, e que deve ajudar a alavancar as vendas no Brasil, que são um tanto tímidas, diante da concorrência dos alemães que dominam o segmento. Os executivos da marca apostam muito nesse carro. A gente precisava de um carro mais acessível, para ter um volume maior de vendas. E, realmente, o momento é ideal. Porque a gente veio aí de duas concessionárias para 30, ano que vem a gente vai ter 42, a gente precisa, realmente, de um carro de volume. E o Jaguar XZ, ele é um carro que alia tudo que a Jaguar tem de melhor. Então, ele alia um pouco da esportividade de um F-Type, com requinte de um XJ, né, no interior. Realmente, a gente ousou um pouco mais. A gente foi numa proposta mais agressiva do que a concorrência. O design do carro comprova isso. Ele tem a grade frontal muito grande, né, os detalhes, a saia lateral do carro. O carro é, realmente, bem esportivo. E, para entregar essa esportividade, não só no design, né, a gente construiu o carro numa arquitetura de alumínio, com até 75% de alumínio, né. Duas motorizações, uma, dois litros turbo de 240 cavalos, um V6, com um supercharger de 340 cavalos, que, por sinal, é líder no segmento de 0 a 100, né. Ele faz 0 a 100 em 5.1 segundos. E, realmente, ele foi feito por um público que sempre pensou em ter um Jaguar, mas ainda era uma coisa inatingível, né. Então, para esse carro, a gente trouxe essa proposta, realmente, a partir de 170 mil reais até 299, com uma vasta gama de ferramentas para que esse cliente consiga acessar o carro. Bom, vamos lá, agora, na parte divertida do nosso teste a bordo do Jaguar XZ. Tá pitando aqui os controles do carro, que a gente acaba entrando um pouquinho mais forte nas curvas. E ele vai te avisando aqui que você está desgarrando um pouco, né. Mas é um carro muito gostoso de dirigir. Essa aqui é a versão V6, com 340 cavalos de potência. Um carro que tem carroceria de alumínio, muito leve. O torque dele é muito violento. Ele tem força. Você cutuca no pé do acelerador, ele responde muito rápido. É claro que essa aqui é a versão mais cara, né. A versão V6. Mas mesmo a versão 2.0 de 240 cavalos, com 4 cilindros, já é muito agradável de andar. Por dentro, ele é um carro extremamente bem acabado, digno de um Jaguar. Ele tem um detalhe bacana, que é o readapt display, onde você pode ver projetada, numa tela que fica na frente do motorista, as informações, principalmente de velocidade. Então, é muito bacana. O carro, como você está percebendo, ele cola muito no chão. Essa versão aqui, com couro preto e vermelho, de muito bom gosto, combina com a cor externa do carro. E externamente, falando do Jaguar, as linhas dele são muito atraentes, principalmente a dianteira, bastante agressiva. A briga desse carro é com os modelos alemães, principalmente série 3 da BMW. Classe C da Mercedes e também o Audi A4, nas suas versões mais luxuosas. O preço dele parte de R$ 170 mil. Um carro que vale isso, pelo nível de equipamento que ele tem, pelo motor, pelo acabamento. Por ser uma marca que empresta muito prestígio. Então, é um carro que vale a pena você conhecer. Se você está afim de entrar nesse segmento de luxo, o Jaguar XZ é uma excelente opção. Ele é um pouco mais compacto que os outros modelos da marca, o XJ e a turma aí da Jaguar, são os sedãs um pouco maiores. Esse aqui é mais compacto, gostoso de dirigir. O carro está sempre na mão. Câmbio automático de 8 velocidades, com opção de trocas manuais. Todo elétrico, volante elétrico, banco elétrico, realmente é um carro que dá prazer. Então, temos concessionária da Jaguar em Campo Grande. Vale muito a pena você ir lá e conhecer, fazer um test drive nesse que é o Jaguar de entrada. Mas nem por isso deixa de ser um carro extremamente luxuoso, extremamente agradável de dirigir. Então, fica aí a nossa dica. Vá à concessionária da Jaguar e faça um test drive. Você vai se surpreender. Se você está querendo entrar nesse segmento de luxo, está aí uma boa pedida. E nosso colaborador, Mário Salgado, foi a Bento Gonçalves conferir como ficou o Ford EcoSport. Que ganhou aprimoramentos mecânicos. Confira. Hoje, o Auto News veio até o Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, para conhecer a novidade da Ford para o mercado nacional, num segmento muito acirrado, que é o dos utilitários esportivos. Em meio a uma bela paisagem histórica e vinícolas, a Ford apresentou o EcoSport com o novo motor TI VCT, de 1.6 litro, com duplo comando e produzido em bloco de alumínio. Mas o grande destaque é a utilização do câmbio PowerShift, automático e sequencial de seis velocidades. O utilitário esportivo começa a ser vendido neste mês e traz um diferencial importante de oferta. A partir de agora, na linha 2016, a Ford oferece o primeiro carro com transmissão sem pedal de embreagem, abaixo dos R$ 70 mil. É um excelente custo-benefício, até porque combina um motor moderno, com baixo consumo de combustível, um bom desempenho, por um preço de entrada dentro do segmento, numa combinação perfeita do que o consumidor brasileiro quer hoje. A característica principal do novo câmbio automático são as trocas rápidas, em até um terço do tempo de uma automática convencional, ou seja, mais conforto e agilidade para enfrentar as diferentes condições do trânsito. O motor 1.6 flex de alumínio do novo EcoSport automático gera potência de 131 cavalos com etanol e 126 cavalos com gasolina. Mas nada que emocione muito, se comparado ao desempenho do motor 2.0 com a mesma caixa de marchas. Durante nosso teste pelas sinuosas estradas da Serra Gaúcha, foi possível ver o conforto gerado pelo câmbio automático. Só sentimos falta da presença de borboletas atrás do volante, para facilitar o uso do modo sequencial. No EcoSport, essas mudanças devem ser feitas por meio de um botão, na alavanca de câmbio. Outros itens de série em todas as versões que chamaram nossa atenção foram o controle eletrônico de estabilidade e tração, que corrige a trajetória em pista escorregadia, e o assistente de partida em rampa, para saídas com segurança, tanto em aclives como declives. O EcoSport vem também com direção elétrica de última geração. Em termos de segurança, o Latina NCAP, uma entidade autônoma que mede o nível de segurança dos veículos, classificou o EcoSport com 5 estrelas para os ocupantes adultos e 4 para crianças. A economia de combustível do EcoSport 1.6 também é referência. Ele leva o celular do Inmetro. Durante nosso teste, ele fez uma média de 9 km por litro, entre trecho misto de cidade e estrada. O modelo destaca-se pelo alto nível de equipamentos, como ar-condicionado, piloto automático, farol de neblina, computador de bordo, chave de segurança MyKey e sistema SYNC, com comando de voz, AP-Link e assistência de emergência, que faz uma ligação automática ao serviço de urgência do SAMU em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível. Tudo muito seguro e prático. O EcoSport 1.6 TI VCT automático tem 3 anos de garantia e 3 anos de assistência mecânica. Os seus custos de manutenção são iguais aos dos modelos manuais da linha EcoSport. Uma nova opção ao consumidor que deseja um carro automático sem pagar mais por isso. Daqui a pouco, o Salão das Duas Rodas, a maior mostra de motocicletas do Brasil. Já voltamos. Um chocolate que emagrece e ainda não conseguiram inventar. Mas juntamos o que também parecia impossível. Economia e uma potência absurda. Chegou o Up TSI com 105 cavalos. Chegou o Ford Focus Fastback. Um carro para quem gosta de carro. Você não pode testar uma máquina como essa, com um equilíbrio para o bloco. Mário Salgado e João Fuschini foram a São Paulo participar do Salão das Duas Rodas, que começamos a mostrar hoje, aqui no Auto News. Bom, pessoal, hoje estamos aqui no Aeroporto Internacional de Campo Grande para mais uma viagem. Agora a gente está indo para São Paulo. Eu e o Mário. Conhecem o Mário? O Mário? Só sou o Salgado, hein, gente? Mário do Shop Car e Auto News. Salão Duas Rodas. Novidades de tudo que envolve as motos. Aqui vamos nós. Vamos se transportar agora. Valeu. Até mais. Bom, galera, cá estamos nós no Salão Duas Rodas. Eu e Mário Salgado. E agora a gente vai... O que a gente vai fazer, Mário? Cara, hoje é um dia repleto de novidades. A gente vai conhecer tudo que é novo para o segmento de duas rodas. Então tem muita novidade, muito stand bacana, não só das motos, mas de acessórios. E aqui nessa reportagem especial a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que está acontecendo aqui. A gente vai passar stand por stand conhecendo as novidades de cada montadora. Então se você quiser saber um pouco mais sobre cada stand específico, acessa o nosso canal do YouTube e agora a gente vai dar esse rolê. Vamos embora, mano? Bora. Equipamentos a postos, câmeras na mão. Vamos embora, vamos andar que tem muita coisa para conhecer. Partiu. Fui. E o primeiro stand que a gente vai mostrar hoje é o da Harley Davidson, que teve quatro novidades bem legais, inclusive moto elétrica. Nós temos várias novidades aqui no Salão do As Rodas, no stand da Harley Davidson. Nós temos dois modelos, dois dos nossos principais modelos que foram completamente redesenhados. São eles a Iron 883 e também a 48. Além disso, nós temos uma novidade em toda a família Softail, que é a família das Fat Boys, da Breakout, da Heritage e da Deluxe. E que recebe, a partir do ano 2016, uma nova motorização com motor 103 High Output. Esse é um motor de 1.700 cilindradas, que vai dar mais torque e mais potência para essa linha de modelos, que são os modelos mais icônicos da nossa linha de produtos. Nós também trouxemos para o Salão Duas Rodas o projeto Live Wire. É a primeira motocicleta, a primeira Harley Davidson elétrica produzida. Ainda é um protótipo, mas a Harley optou por correr o mundo com esses protótipos, apresentá-lo para os clientes, ouvir a opinião dos clientes, as expectativas que tem sobre um produto desse tipo, um produto tão inovador. Os clientes vão ter a oportunidade não só de ver, mas também de testar num simulador a moto e poder dar as impressões e as opiniões e as expectativas sobre esse projeto inovador da Harley Davidson. Queria convidar todo o pessoal de Campo Grande para ir na Rota 67. A partir de janeiro, todas essas novidades da linha 2016 já devem estar disponíveis nas concessionárias de todo o Brasil e aí em Campo Grande também da mesma forma. Então vocês vão poder conhecer tudo o que a gente falou aqui de novidade de produto, vão poder fazer um test ride, vão poder tomar um café da manhã na concessionária e tem um atendimento premium que é característico da Rota 67. E essas foram as novidades aqui da Harley Davidson. Vamos agora para outro stand com o Mário Salgado. Bom, João, e agora estamos aqui no stand da Honda. Muitas novidades para o mercado nacional e o mais importante é no segmento de scooters. Em relação ao nosso segmento scooter, nós estamos renovando o PCX, então nós estamos apresentando aqui em primeira mão no salão o modelo 2016. Ele passou por uma reformulação completa, são novas carenagens, inclusive ganhou um pouquinho mais, um pouquinho mais encorpado, carenagens um pouquinho maiores, tanto a carenagem dianteira, as carenagens laterais, a parte traseira, assento novo, novas suspensões dianteira e traseira. As luzes dele são mais modernas, totalmente em LED, tudo LED nele. Nós percebemos que muitos que usam hoje o PCX já tem o seu automóvel e gostam de ver no PCX alguns mimos que já encontram no seu automóvel, como por exemplo, aquela tomadinha de 12 volts, onde você coloca o celular para carregar, então o PCX agora vem com essa tomada. E as próprias luzes, o formato das luzes de LED, que agora cada vez mais está se plantando nos automóveis, o usuário do PCX gosta de ver também essa parte de modernidade. A motorização foi padronizada mundialmente. Como o PCX estava com 153,9 centímetros curtos, nós reduzimos um pouquinho para 149 centímetros curtos e aí, globalmente, ele atende a qualquer legislação abaixo de 150. Isso não prejudicou nada em termos nem de potência, nem de torque, o desempenho, a performance é a mesma. Foi só essa adequação mundial para que ele ficasse abaixo de 150 centímetros curtos. Já o SH, ele vem para entrar num mercado mais premium de scooters. Hoje nós podemos entrar nesse mercado com mais confiança, uma vez que a própria LED e o o PCX criaram uma base bem sólida, que é um scooter que tem um estilo retrô moderno. O retrô com as formas que lembram os anos áureos dos scooters, vamos dizer no Brasil, o scooter lambretto dos anos 50, então ele tem um pouquinho desse estilo retrô, mas ao mesmo tempo com modernidade. Alta tecnologia com injeção eletrônica, o motor arrefecido a líquido, sistema de freios com combine, combinação de frenagem, entre roda dianteira e traseira, mais ABS. E um item inédito no mercado de duas rodas aqui no Brasil, que é o sistema de chave keyless, então você não precisa mais colocar a chave no miolo. Então essa é uma tecnologia inédita que chega no SH300. Na semana que vem, continuamos no clima do Salão das Duas Rodas, mostrando mais novidades apresentadas no evento. Bom, vamos nos despedindo, mandando abraços para Rodrigo Leal, Paulo Fratin e Marlucci Campos. Tenha um dia abençoado e até o nosso próximo encontro. Tchau! Auto News, oferecimento Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. Nova Estrada, é mais do que você espera. Up TSI, 1.0 quando abastece, TSI quando acelera.